Minha gente, essa é a hora da certeza. Mossoró não pode errar, quer acertar. Já passamos por momentos mais difíceis e superamos. Quando assumi a prefeitura há três anos e meio, ela estava quebrada. Mas nunca me assustei com as adversidades. Sempre achei que a gente tem que enfrentar e vencer. E foi o que eu fiz. Arrumei a casa, coloquei os salários em dia, paguei os atrasados e recuperei o crédito do município. Porque a gente passou por uma pente muito grande, no ano de 2016, quando era o outro prefeito. Passamos quatro meses sem salário. Muitas vezes eu vinha trabalhar sem a pé, porque não queria nem voltar gasolina no meu transporte. Quando o Rosalba entrou na prefeitura, tudo melhorou. Porque a gente sabia que ia receber o salário em dias, porque ela já foi prefeita. Hoje o servidor do município, hoje é feliz com a gestão da prefeita Rosalba Ciarlinho. Iniciamos, retomamos e concluímos muitas obras. Melhoramos a educação e estamos superando o desafio do tamanho da pandemia. Hoje a prefeitura está andando e eu estou pronta para fazer muito mais por Mossoró. Nossa cidade está no caminho certo e agora vai acelerar. Criamos as condições para fazer e com seu apoio farei a melhor administração da minha vida. Com sua experiência, a prefeita Rosalba Ciarlinho idealizou e fez uma nova fórmula de pronto-socorro. Um projeto mais eficaz e funcional em que as pessoas são atendidas com mais agilidade. Esse novo formato foi batizado de Unidade de Pronto Atendimento, o PA. Após muito sucesso e aplauso da população, técnicos do Ministério da Saúde vieram a Mossoró conhecer o formato e o sucesso daquela nova forma de se fazer pronto-socorro. E ocorreu simplesmente que o modelo da UPA Mossoróense, sonhado e concretizado pela prefeita Rosalba Ciarlinho, foi adotado como padrão para todo o Brasil. E isso fez com que o governo federal, estadual e municipais construíssem UPAs por todo o país. Não apenas no país, como também aqui em Mossoró. Rosalba Ciarlinho traçou o planejamento ideal para Mossoró, que deveria ter o total de quatro UPAs. Como tantos outros bons projetos, a continuidade deveria ser realizada. Tivemos a UPA Conchecita Ciarlinho no Santo Antônio e a UPA do Belo Horizonte. Mas para que esse meu sonho que planejei se realize, foi preciso reequilibrar as contas da prefeitura e recuperar a capacidade de vestir. Agora, nós que idealizamos e concretizamos o projeto pioneiro de fazer a primeira UPA do país, no bairro do Alto São Manuel, temos condições para construir a quarta UPA de Mossoró. A quarta UPA será na região dos Abolições e vai beneficiar não apenas aquela região, mas toda Mossoró, porque vai desafogar a rede de saúde e de atendimento de baixa e média complexidade. A nova UPA, mais do que um projeto, é um compromisso nosso com a cidade e o povo.